Esse daí é o programa do Mantenda Popular, chega em meio que é atrasado, só 35 minutos, você tá não, né, meu povo? Já de prazo, já tão relaxado, né? Vamos tocar nessa vinheta que é o seu sucesso. Está no ar o programa do Mantenda Popular. Com certeza estamos aqui de volta lá, né? É, chegando aí final de semana, santa aí também, né? Feriadão, amanhã, depois. Tô de folga aí, mas vou fazer programa, não tem jeito, né? Vocês fazem o trabalhar, de domingo a domingo, fazer o quê? E hoje estamos com novidade aqui, estamos aqui recheados de visita, viu? Temos a modelo aqui, Sheila Carvalho. Ah, não era pra eu dizer a modelo, não. Eu ia fazer Sheila Carvalho, pro pessoal pensar que era Sheila Carvalho, do El Tcham, hein? Tem gente aí ouvindo aí a propaganda, mantendo agora, tá estourado. É Dedé Santana da Globo, é Marquinhos do SBT, Sheila Carvalho, Salvador. Aí eu digo, não, gente, não é isso tudo, não, hein? Tem calma. Então, daí, vamos só para o nosso sucesso. Olha, eu quero agradecer os nossos patrocinadores do concurso Miss Interior Baiana 2017. São eles, Cardoso Contabilidade, contato 753278-2026, Rua Doutor Orlando Testina, 64, Centro de Cícero, Dantas, Bahia. Chaveiro Daniel, 24 horas, é a luz garantia dos nossos serviços. Fazemos chaves codificadas. Contato 99176221, escritores de advogacia JL, Dr. Jones de Luiz. Contato 99183605, oficina do Milbão especializada em serviços em gerais de chaparia e pintura. Contato 99797981, JL Assistência Técnica, 24 horas, instalação, higienização e manutenção de ar-condicionado. Técnico JL 99097551, oficina do Milbão especializada em injeção eletrônica, mecânica em geral e empresa de beco, diagnóstico computadorizado. Contato 98025679. Previdência Variedades, organização Marquinhos CD, nobre embalagens e variedades, avenida CM, em frente ao Bradesco, aqui em Cícero, Dantas, Bahia. Jailson Viagens, pensou em viajar e fazer mudança para todo o Brasil, vá com conforto e segurança, vá com Jailson Viagens. Contato 99725230. Chaveiro São José, trabalhamos com chaves quantificadas e vendemos cadeados e fechaduras, chaves em 30 segundos. Avenida CM, em frente ao Bradesco, aqui em Cícero, Dantas, Bahia. Contato 99256777, organização Jaldo. A4 Plotas, Matheus e meu amigo Arivaldo do CD. Dê um abraço, obrigado pelo apoio, com certeza aí, concurso Miss Interião Bahia 2017, 29 de julho de 2017, PNB Clube. A partir das 15 horas vai ser uma tarde com muito charme e elegância. Olha, temos também aqui, né, eu falei que estava recheado, não só tem uma traça aqui não, viu, aqui a gente está recheado realmente de artista. Além da modelo Jélia Carvalho, também temos, daqui a pouco, bateu um papo aqui com o vocalista, Prisioneiros do Amor. O Jérô fugiu, estava procurando um homem, fugiu. JP do Prisioneiros do Amor. Já, já a gente bate um papo aqui, beleza? E vamos lá, só ganhando sucesso, enquanto a gente equilibra aqui a garganta e já, já, voltamos para a entrevista aqui com Jélia Carvalho. Estou dormindo, olha, viu, a modelo, JP, o câmera aqui está olhando demais, mas não está aí para a câmera não, viu? Então vamos nós. Começamos a entrevista agora, obrigado aí pela audiência, e vamos nós. Jélia Carvalho, não é do tchan, mas está aqui, né, fazendo tchan. Boa noite, obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui em nosso humilde escúrpio. Boa noite aos todos os ouvintes. Eu que agradeço, né, de estar aqui presente com vocês, a todos os ouvintes, a nossa audiência, né, diretamente de Paripiranga, para marcar a presença aqui no programa. Com certeza, tá aí, né, Jélia Carvalho, ela que é uma das participantes do concurso Bice Interior Bahia 2017, representando a cidade de Paripiranga, né. Além dela, nós temos também Micaela Maria, Laísa, Laísa, né, Laísa Carolina, também, representando a cidade de Paripiranga. Então, tá aí, galera, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Essa mulher, eu conheci há tantos anos, tive a honra de receber o convite e participar do evento que ela organizou, que eu vou me inspirar já, para você aí que já viu as fotos, né. Eu, a modelo de Fátima, Franciele Santana e Andriele Santos, está aqui da cidade de Céu Danos, tivemos a honra de participar do evento dela e hoje ela está aqui. Jélia, me fala um pouco, eu não te conheço muito, assim como também nossos ouvintes. Qual é o objetivo, qual é, assim, qual é o seu perfil hoje na produção de eventos, tanto como modelo, como foi, como foi você iniciar sua carreira de modelo, com quantos anos, só para começar o básico, né, devagar. Então, eu sempre gostei muito de fotos, né, mas não tinha feito nada profissional ainda. Quando eu estava mais ou menos com 17 para 18 anos, eu fiz o meu primeiro book, que foi com o fotógrafo do Alexander, que ele é de Simão Dias. E aí ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele, ele está fazendo, ele também estava iniciando, né, a carreira de fotógrafo e a gente fez o somatório. Nós fizemos uma parceria de publicidade, eu entrei com o modelo e ele entrou como fotógrafo. E aí começou a fazer a divulgação em mídia e eu comecei a gostar. Então, depois de tudo isso, vieram as oportunidades de desfile, que foi onde eu comecei, no Ego Bar de Santa Fé, de Simão Dias também. E lá a gente começou com o desfile, com aberturas e tal. E depois a gente foi para a parte de produção. Então, quando o velho me deu a oportunidade de estar à frente de toda a produção do evento, com a divulgação de mídia, com a procura das meninas, com o preparativo. Então, foi desse jeito. Então, em seguida foram acontecendo novos eventos, como, por exemplo, a Rádio Clube FM, lá eu sou contratada como modelo oficial. E também, agora o Pirajá, recentemente a gente juntou a parceria e ele me deu a oportunidade de também estar mostrando o meu trabalho lá no Pirajá. Há quanto tempo você vem, assim, trabalhando com eventos? Porque além de eventos, você também tem outras atividades, claro. A gente, obviamente, nós sabemos que aqui o nosso interior, infelizmente, se a gente for viver só da cultura do evento, a gente passa a formar. Ainda tem que ser dita, né? E não é o estilo capital que você faz um show aqui, um evento acolá, no outro dia você já tem outro, no outro dia você tem outro. E lá na capital é só lucro, não tem prejuízo. Aqui, além de você ainda fazer, às vezes, anualmente, ou semestramento, ou trimestramento, ainda com a mídia levar um prejuízo. Mas, assim, hoje você tem seu risoto? Não, tem mais, viu, gente? Mas vai participar do concurso Miss Interior Baiana. Como você ficou sabendo do concurso Miss Interior Baiana? Através das redes sociais, né? Que é um meio de comunicação maravilhoso. Podemos contar, né? O que está presente em nossas redes. O Facebook, o Instagram. Então, a gente começou a ver algumas postagens, né? Eu e meu marido já estávamos com a bebida. E aí eu comecei a ver, depois veio a continuação com o seu contato, também para a participação das meninas no meu evento. E aí surgiu a ideia de estar participando do evento Miss Pirajá. Perdão, Miss Interior Baiana. Então, tá aí. Olha, gente, aqui a gente já tem uma profissional, né? Eu mesmo já tenho a quarta edição, como vocês sabem, que é o Miss Interior Baiana. Infelizmente, nunca tive uma representante da cidade de Paripiranga. Graças a Deus e as redes sociais. Mônica, vou citar aí. Tive a honra de conhecer essa modelo, o Xelia Carvalho. E dizeram que vai encerrar a carreira no Miss Interior Baiana. Mas eu acho que ela ainda vai mais longe, viu? Então, tá aí. Xelia, me diz uma coisa. Agora, recentemente, o próximo evento que você está organizando, sou supeito a falar, porque também estou fazendo parte da produção, é uma parceria de nós dois, vai ser na cidade de Fátima. Deixa aí o aviso, o convite aí para as meninas de todas as cidades que, nesse momento, estão ouvindo a gente através das redes sociais. E qual é a expectativa delas, a sua, nesse trabalho aí, que vai ser o Miss Weight Family na cidade de Fátima, no parque aquático. E como recentemente a gente visitou hoje, estamos vendo ainda o acabamento da construção. Mas, com fé em Deus, dia 14 de maio, nós estaremos lá, tudo pronto, tudo top, com 20 modelos na passarela. Qual é a sua expectativa, você que visitou hoje o espaço lá? Fala aí para as meninas o que você achou aí do espaço, e sua expectativa aí desse próximo trabalho nosso aí, que vamos fazer. Com fé em Deus. Eu quero falar para todos, é o seguinte, confiram, venham sim, que é um espaço muito bom. É uma inovação, é um balneário, mas é algo diferenciado. Então, vale a pena. Hoje a gente viu, como você acabou de citar, não está concluída a parte de produção do local. Ainda tem alguns acabamentos a serem feitos, mas vale a pena, sim, algo diferente. As expectativas, são as expectativas, no caso, as melhores possíveis. A gente vai ter mais um evento em nossas vidas, juntos agora com essa produção, e vai bombar. Pai Deus, vamos lá, galera. Não esquecendo que você adquire seu ingresso, você que é sócio, é R$10, você que não é sócio, é R$20, e a partir do mês que vem, provavelmente os ingressos já estão disponíveis comigo, aqui em Sincelodantas. E o Infadmo, você adquiriu lá no Balneário, aos sábados e no domingo, pode também adquirir seu ingresso, com Roberto e Jeane. E, com certeza, em Paripiranga, vai estar disponível aí com o Xelha. Ela vai até passar também o local ideal para que vocês possam localizar ela. Então, assim, sei que está afim, que curte desfile, gosta, admira a beleza do nosso interior, aqui da Bahia. Vai ser mais um desfile, não é um mega, tipo, a nível regional, como é o concurso Miss Interior Baiana, mas já é uma coisa que a gente, com certeza, iremos divulgar. Porque, assim, geralmente, desde a época do Churral, em Ribeira do Pombal, quem criou, foi uma criação da parte deles, fazer festa de divulgação em cada cidade. E eu estou tentando fazer, também, uma divulgação do Miss Interior Baiano, não em todas as cidades, porque a gente trabalha em 15 cidades, e, infelizmente, não dá certo. Mas, em algumas cidades, a gente está fazendo aí um desfile para fazer, também, a publicidade do Miss Interior Baiana, que é um projeto, aí, a nível regional, a quarta edição, que, com certeza, também vai ser top. Mas, Chilha, me diz mais uma coisa. Além de modelo, além de empresária, que você é, qual é a sua expectativa, porque, segundo você mesmo, já falou aqui, talvez encerra a carreira, depois do Miss Interior Baiana, já está procurando meninas para investir, então, vocês estão aí ligados, quer trabalhar com uma tenda, não? Procura Chilha, também, não tem problema, viu? Depois, já se junta. Mas, aí, qual é a sua expectativa? Deixe seu contato, para que as meninas possam entrar em contato com você, eu sei que você trabalha, também, com vários eventos, né? E, aí, assim, eu só tenho a agradecer a sua vinda, espero que você venha mais vezes aqui, que você goste da nossa cidade, que você goste aqui do nosso trabalho. E, aí, isso aí, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, muito obrigado, e faça aí suas considerações, esteja à vontade. Bom, eu também agradeço o convite, né? Desde já, todos os ouvintes aqui presentes, né? Quem está nos ouvindo, de distante, também, eu creio que aqui tem uma imensa audiência. E, assim, é muito importante todos estarem presentes aqui no nosso evento, muito bem-vindo. E agradecer, também, as pessoas que sempre me apoiaram, que estiveram comigo durante o tempo, de aprendizagem, e das muitas aprendizagens que a vida ainda vai me proporcionar. Então, assim, muito obrigada, de coração, de estar aqui presente. Voltarei, sim, breve. E essa análise de concluir aí a carreira, vamos ver direitinho, se realmente vale a pena parar, se ainda, né? São Tô muito velha, para continuar. Mas, assim, na produção, a gente vai dar frente sempre. Então, aqui, meu carinho, eu desejo a todos, tudo de bom para nós, e a vida segue, e a gente tem que continuar sempre. Muito obrigada. Pronto. E eu quero, assim, como você acabou de citar aí, como a gente tem uma imensa audiência, não só aqui no interior da Bahia, através das redes sociais, também, como tem muitas pessoas que é daqui do interior da Bahia, que reside em várias cidades aqui, e, infelizmente, devido ao desempregos, se encontra em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nos Estados Unidos, Portugal, Colômbia, que recentemente recebi aí pelo Instagram, eu nem lembro mais o nome da minha amiga lá, mas, desde ela que me conhece, é um prazer saber que tenho tanta amizade até fora do país hoje, e, através das redes sociais, a gente está conseguindo chegar a esse ponto. Então, assim, Xeira, eu também só tenho a agradecer, foi um imenso prazer ter conhecido você, espero que a gente trabalhe, e que nós realizemos muitos sonhos de muitas meninas, porque você sabe que no nosso interior é muito difícil, você trabalhar com um evento que onde uma prefeitura, uma câmara de vereador, poder executivo, legislativo, infelizmente, não colabora. A nossa sorte é a nossa amizade, a nossa coragem, e a nossa parceria com os comércios. E, com fé em Deus, a gente vai fazer muito mais trabalhos e muitos eventos, independentemente que você venha a sua carreira ou não na passarela, mas, com certeza, eu acredito que você nasceu pra isso, você tem estrela, você tem um tom, apesar de ser não, não precisa, é mãe de família, apesar de não ter filho ainda, mas é uma mãe de família que tem um bebê grande chamado JB pra cuidar, né? Mas aí, aquela questão, se também a gente saber dividir nosso tempo, ele também é um artista, eu acredito que ele também compreende o seu lado profissional e, com certeza, a gente vai ter muitos trabalhos. E a gente vai, ó, tomar uma grinha aqui, tocar uma musiquinha, já eu volto aqui com o JB, vocalista do Prisioneiro do Avô pra bater um papo e saber um pouco da história desse cara, eu conheço esse cara também recentemente. E vamos lá, tocando sucesso aqui, deixa só me ver, ele que é o cara, ele que é o cara da sofrência, viu? Deixa só me ver aqui pra procurar a musiquinha dele aqui, dia 6 de maio, ele está aqui em Cícero Dantas, parra do gostosinho, com o meu patrão aí, ó, pão, pão, um abraço, meu amigo, MP Produções, com flor pão, então tá aí, 6 de maio, programado na Praça de Aventos, o gostosinho, quem é? Põe a pintada, eu não sou, né? Daí, deixa o povo comentar. É, não vou te contar, isso já não é mais segredo, não tenha medo do que vão dizer, deixa o povo falar, há muito tempo que eu venho sentindo, que essa brincadeira tá ficando externa, já virou romance, e a gente se ama, só você não vê, eu tenho fim de você gritar, isso é mais do que normal, pra que ficar só escondido, inventar vou proibir, se tua sua mulher é real, eu tenho fim de você gritar, pra que ter medo de contar, se eu tinha ouvido, você me ama, o que parar com esse drama, deixa o povo comentar. Ó, Riberto! Agora, dois filhos, a gente só toca a sucesso, as melhores músicas, façam o que eu venho sentindo, porque essa brincadeira, tá ficando séria, já virou, e a gente se ama, e só o que eu venho, eu tenho fim de você, trinta, isso é mais do que normal, pra que ficar só escondido, inventar vou proibir, se nosso amor é real, eu tenho fim de você, trinta, pra que ter medo de contar, se eu te amo e você me ama, quando eu parar com esse drama, deixa o povo comentar, eu tenho fim de você, trinta, isso é mais do que normal, pra que ficar só escondido, inventar vou proibir, com certeza, isso é mais do que normal, olha aí, unha pintada, dia 6 de, 6 de maio, não é isso? Gostosinho, tá aqui na cidade, viu? E aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau.